Vou inventar que meu pai ficou me chamando de abortinho, porque minha mãe não queria me ter. Tentou me tirar, só que eu não saí. Foi minha intenção. Aí você nasceu com o cabelinho assim. Ó, Magal, a sua vida depois desse acidente... É assim que a gente começa, mas vamos... O problema começa nessa vibe, Magal, um show aqui na vida, ó. Vamos ver, Lucas, ó, se liga. Que isso? Esse é o vídeo que os meninos estavam separados. Sério, o Lucas tá aqui. É, gente, eu acho que eu não vou ficar. Acabei de lembrar. Dá tempo de você desistir, eu falei pra vocês. Tem um dermato de última hora aqui. Isso aqui é só pra resumir. O clima desse programa aqui é horroroso. Sim, completamente horrível. Da vida do Magalzão, afinal chama Time Lixo, que demais fedido teve na timeline aí do Twitter. E a gente vai continuar vendo aqui. Timeline, timeline, agora fez. Agora os astros se alinharam na minha cabeça. Se alinharam, Time Lixo. Eu já falei, se for o povo de criança, criança tem que se machucar um pouquinho. Não é só correr e... Sério que algum de vocês viu esse vídeo e falou, putz, esse aqui... Eles ouviram isso toda semana. Não, eu tô perguntando. O que que eles falaram antes de começar? Tava bom, hoje falou assim... Falou, galera, hoje tá foda, velho. Galera, vai lá que hoje tá foda, velho. Vota 17 nessa... Ô, Magalota. Vota 17. Magalota, carimbo 17. Ô, Bolivola, vai lá. Bolivola é bom. Bolivola. Ô, Boliveta. Ô, Boliveta, vai lá. Boliveta, Boliveta é boa. A imitação é boa. É muito boa, gente. Já pensou em ser o novo Emílio Sorita? Eu tô pensando. A sua semana vai ser assim, ó, Lucas. Ai, gente. Adoro o meme Relatable. Dormindo em serviço, Diego? Ah, desculpa aí, atrapalhei tua oração. Ah, entendi. Ele tava, tipo, dormindo e fingiu que tava rezando. Foi isso? Bom, gente, não vai dar pra mim. Tem nem futebol, não tem graça. Não tem, né? Não é canal de futebol aqui? Eu vi uns gols ali, bola. Olha lá. Olha lá. É esse tipo de meme aqui, ó. Aí, Bolivia Zica. Vê se não parece o Magalzão Show no último Time Lixo. Eu acho que ele tá falando isso por causa do cabelo azul. Ele tá achando isso porque não dá pra ver o pinto dele tão pequeno. Caramba, mas ele não tem nada de pinto. Você sabe o que o Magal viu no vestiário da Supercopa? Não, vou falar. Pinto de quem? Não, não vou falar não, pô. Fala aí. O cara vai daqui a pouco ver, porque ninguém assiste o programa. Mas assim, se você fala durante dez programas sobre o pinto do cara, o cara vai... Pô, é meu. Mas não fui eu que falei, né? Senhor, quem que chegou aqui abismado? Você chegou chocado. Eu cheguei chocado, cara. Mas você quer que eu faça o quê? Eu queria que você dividisse com o Lucas. Pô, você não vai dividir. Você imagina quando o Hércules enfrentou a Hidra. Você acha que ele ficou de boa? Ele olhou pra Hidra e falou... Ele falou... Tá maluco? Ele falou, qual foi, pô? Quem que era, p***? Eu não vou falar o nome do cara, pô. Fala, o cara bipa aí, sei lá. Mas é porque eu acho que tem outra pessoa que ele tá falando. O instrumento é uma outra pessoa. De tão menor... Eu posso usar qualquer nome. Ah, tá. Tinha um... Tem um CPF próprio. Tinha um CPF. O cara vai no ônibus e paga duas taxas. Mas quem era, p***? Eu não vou falar, p***. Aqui no meu ouvido. Fala no ouvido. Não, pode falar. Vai tirar essa edição. Pô, não faço a menor ideia de quem é isso mesmo. Mas agora você vai conhecer o Paulinho. Tem foto aí? Não. No time lixo agora, o pau... Como é que ele tem? Era um litrão de Skol? Maluco, era um bagulho... Se eu quisesse pendurar um balanço ali, eu conseguia. Isso que tava em repouso, né? Tava em repouso. Tava em modo avião. Tava em modo avião e não precisava também o cara sacar do pau, né? Não, mas é o que o cara tem em grande. Ele quer mostrar, né? Tem noção, né? Você não sai mostrando as coisas que você tem de mais valor por aí, filho. Tem gente que quer roubar, não sequestrar. Como é que você vai falar feliz dia dos pais? Tem gente que não tem pai. Eu fiquei mal. Ele mandou uma mensagem pro pai dele e não respondeu. Tamo junto. Mandei mensagem pro seu pai e ele também não respondeu. Já viu aquele campeonato de tapa na cara, mas... É um anão? É um anão? Ah, anão é legal, eu gosto. Que bom. O que é isso? Não, acho que foi um efeito sonoro. Acho que não fez barulho de verdade. O que é isso? 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 Eu gostei. Você tá de parabéns. Tá vendo? Tá começando a divertir as pessoas aí. O Magal já abriu um sorriso aqui. Os meninos do terror. O clima tá começando a mudar. Peraí que eu tô vendo aqui, sempre tem um título, entendeu? Falando em briga, a treta rola um solta entre Nice e Marcelo. Esse é o trabalho deles, colocar esses títulos legais. É, não, você não viu nada ainda. Gente, não dá pra falar de briga sem falar... Sem falar do que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. Ele gostou porque é assim que ele imagina, a gente lembra. E o Sampaoli? Olha o Sampaoli. Caralho, Sampaoli. O Sampaoli também tá no Sevilha? Tá no Olympique de Marcelo. Foi a treta ali, ó. Isso é o Sampaoli? Nisse e Marcelo. O Sampaoli tem um físico legal pra quem tem 60 anos também, né? Tem, ele é folgado, ele quer sempre brigar, só que ele é baixinho, né? É troncudinho, mas é baixinho. Ele é baixinho, ele é troncudo e ele é tatuado, né? Que são as principais características de um bandido. De um bandido. Torcida do Nisse invadiu o campo? É isso, menino do terror. Invadiu o campo, olha lá. Isso agora, né? Por que o pessoal invadiu o campo? Qual que é a informação? Olha, começou no escanteio, a torcida começou a atacar coisa. Não sei, brigas de jogador com a torcida, tomaram o cu, aí xingaram. Acho que é muito tempo sem estádio, né? Exato, eu ia falar isso. É excesso de hormônio no corpo. Exatamente. Se é pra liberar então o estádio, libera o campo também. É testosterona comum. É porque falaram que liberou o estádio, acharam que tinha liberado. De geral, né? Exatamente. O estádio tá liberado. E o time do povo? Após o final do jogo, o técnico Silvain sentiu uma lesão, pisou em falso no gramado. O técnico tá contundindo agora? Quem que seria o reserva? É o Diego Coelho. É complicado. Tem um pessoal aqui, mais novo, que não conhece Pá de Família. Explica pro menino Terrão quem é Jailson. Você não conhece mesmo, Jailson? Porra, acho que é um dos maiores símbolos homossexuais do Brasil aí, da indústria pornográfica, pode dizer assim. Bem que a parada dele era mais amadora, né? Mas ele tinha isso, ele tomava suco de laranja e fazia uns vídeos assim com historinha e tudo. Você não conhece o Jailson? Eu não. Procuro o que na internet? Não, mas essas coisas você não procura, elas vêm até você. Era essa a peça que você queria? Não. Ah, não é possível, mano. Ele contrassenou o Pá de Família. É mesmo? Ele é o Pá de Família. Que foda. Que foda. Inclusive, que Deus o tenha, né? O Jailson Mendes que faleceu. Faleceu mesmo? Agora a família tá sem pai. F aí no chat, gurizada. F? E o pessoal aqui do Palmeiras? Não tem nada a ver com isso. Também não. Eles têm sósia agora? Que ideia original, hein, galera. O sósia do Dudu é bom. Não tem ideia, o cara nasceu assim, mano. Que ideia os caras ficarem parecidos com o jogador agora? São os... Não sei nem quem é. É o Felipe Melo. É o Felipe Melo. É o Felipe Melo. Ah, é o Diego Frifas. Ah, esse Diego Frifas... Ah, deu um Mundial pros caras. É isso? Pô, o Felipe Pão tá judiado. Não tem muito a ver, não. Bom, tá fácil trabalhar aqui no Camisa 21, né? Eu vou mandar com o Rico. Tá vendo? Depois vocês acham que é só a gente que acaba com eles. Aqui o convidado já tá desmoralizado vocês. Ficam rindo. Eles ficam ali assim... Estão falando... Olha que eu fiz! Estou rei toda. Não trabalhei direito. Fiquei no Fortnite. Ah, e o Palmeiras? Aqui, ó. Meme pra Azul a Palmeiras. Ganhei o Cuiabá em casa e ainda acho que vai passar pelo galo. Grande meme, engraçado. É um meme legal isso. É bom, né? Colocaram até a fonte em Impact aí que traz todo esse aspecto. Hoje tá bom, hein? Hoje o bagulho tá bom. Pera aí. É porque a gente trouxe o Lucas. Vou ficar mais lápisar aqui nesse canal. Não, aqui é o nome da educação. Eu não vi mais. Música de polícia! Olha o Palmeiras que agora sim o clipe vai ficar tenso. Quem que é essa mina? A ex do Luiz Adriano. Ah! Russa! Ah, é? Ele namorou com uma... Ele largou uma mina que ele tava noivo aqui pra namorar com uma russa, não foi isso? Foi isso. Tá sabendo tudo. Ok, ok. E a russa que disse que não volta pra ele porque ele precisa de uma pausa no pagode. Ah! Aí, porque eu vi essa porra, eu não entendi nada. Porque a pessoa tava escrevendo estranho, né? Agora que ela é russa, faz sentido. Eu não volta. Eu não volta. Ele precisa. Deu um pausa no pagode. Espaciva! Espaciva! O Luiz Adriano, a última vez que ele jogou bem, estava com você. Agora ele não joga mais nada. Pô, eu não sabia que ele tinha terminado. Eu não trocava essa mulher pelo pagode, não, hein? Que pagode é esse? Caralho! Tá solteira aqui, ó. Arroba Dorosco. Tá solteira? Tá solteira. Arroba Dorosco. Tá bom? Dorosco. Vou pegar o celular rapidinho. A gente tava falando, tipo, da arroba da ex-mina do Luiz Adriano e apareceu o Mauro Icardi aqui na sequência. Esse gosta de uma bagunça. E aí você vê na camisa dele escrito Visit Wanda. Visitar a Wanda, que é ex? Quem quer a Wanda? É a ex do Luiz Adriano? É a mulher do padrinho mágico lá, amigo. Também é. E a Wanda vide um dano. Você é o Cosmo, então talvez ela seja, porque você tá com o cabelinho verde. Você acha o Sérgio Ramos lindo? Pô, ele é bem bonito, né? Ele é muito lindo. Eu acho ele mais bonito que o Cristiano Ronaldo, que o Messi. Você acha que é mais bonito que o Cristiano Ronaldo? Eu acho. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é beleza mediana. A tia Leila acha ele bem bonito. Ele tem um corpo extraordinário, mas... Olha o Modric. É o Djanho. Eu amo o Djanho. Quem quer Djanho? É o Djanho. Os guris não tá por nada, meu. É todo o Nicolas Cagezinho. É ele, né? É o Nicolas Cagezinho. Nicolas Cagezinho. Desembarcou todo o Nicolas Cagezinho, tá? Esse cara é muito bom. E a tensão sexual aqui. A gente tá falando muito sobre isso. Entre Lewandowski e o Goretzka. O sexo tá em alta, né, Bolívia? O sexo tá em alta? O sexo voltou e vai jogar no Vasco. O sexo tá vivo e vai jogar no Vasco. Mas assim, assim é muita intimidade. Por exemplo, você já beijou assim o chikungunya. Já? Quais outros homens você beijou assim? Poxa, a lista é grande. Talvez maior que a de mulheres. Magal, já? A gente deu uns selinhos assim de amizade. Você já beijou um rapaz pra fazer graça. Já? Põe o vídeo do Magal beijando o motobor. E foram alguns takes que ele falou. Eu não libero, não. Vou derrubar o canal Camisa Ventimas pra colocar esse vídeo. Mas assim, foi assim, um nariz ali, sabe? Suor no nariz. É. Nossa, mas ele deu uma pegada, hein? Eu acho que muda um pouco o cenário, né? Porque não foi um selinho. Foi tipo, ele encaixou a cabeça de cima pra baixo. E ele travou. Ele travou embaixo, travou em cima. E o Levan não tem como sair não, rapaz. Eu acho que ele tá bem encrencado ali. Eu acho que ele acabou se metendo numa fria. Olha a carinha dele. Ali, ó. Ele tá... Ah, qual é? Ai, vou ter que beijar. Ai, beijou, tá? Beijo, tá? Ele beija, tá? Calitos Tavis. Tipo, jogou com grandes craques. Jogou na Europa, jogou no Manchester City. Sim, tem história. Jogou no United, o Calitos, né? Jogou com o Rooney lá. Rooney. E aí, ele tem uma camisa aqui na coleção dele, Carlinhos Neves. Calitos Tavis. Isso é a camisa do Betão? Olha a camisa do Betão. Que isso! Betão. E foi a que ele escolheu pra mostrar a camisa do Betão. O entrevisteu o Betão uma vez e ele falou que o Tavis era sangue bom, que ele era parceiro. Ah, mas devia ser, pô. Devia ser, mas ele era, puta, ele era muito novo também o Tavis jogo no Corinthians. Tinha uns 20 e pouquinho, né? É. É, todo mundo era novo. Era 2005? Faz tanto tempo que todo mundo era novo. Ninguém era velho naquela época. Só queria um salve do craque no Nato. Oiê! Opa! Desculpa perguntar, mas você mora onde? Lusiana, Goiás. Por quê? É, porque você não é o Nato do Inter? WTF? Quem disse isso? Vazou esse número no YouTube. Não, esse número, esse... Essa imagem, o WhatsApp dos jogadores, tá ligado? É muito legal, cara. É muito legal porque isso não é brincadeira, tá ligado? O cara com certeza falou, mano, eu vou enganar a galera aqui falando que eu tenho WhatsApp da galera. Momento Mineiro. A fase tá tão boa que o Lucha vai dar entrevista pro Mano Brown. O que será que vem por aí, hein? O podcast Mano Brown está se aproximando no Spotify, não? Mano... É piada isso? Não! Mas é porque você imagina o Mano Brown entrevistando no Luxemburgo. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Ai, mano. O que você quer que eu faça? Mano Brown e Lucha. O que você acha que eu sou barbixo agora? Limita o Mano Brown aí, mano. O cara acha que eu sou barbixo. Mas faz aí o Mano Brown. Pô, tá ligado? É isso aí, Metherley. Isso aqui é capão redondo, não pokémon. Ele fala assim? Mas, mano, sério. O Mano Brown falando com o Chime, eu quero ver. É uma conversa interessante. Não tinha melhor maneira de fazer uma propaganda pra mim do que trazendo o Luxemburgo como convidado. Ai, professor Vanderlei. O professor. O seguinte. Eu gostaria de falar que eu gosto que eu escuto Racionais. Gosto bastante de Rap Nacional. Vai ser sensacional. Imagina que foda. Vai ser bom. Vai ser bom. Do outro lado de Minas, ó. Ih, eu vi na tela, hein. Atenção. Fora do c****. Eu achei essa cuequinha meio cavada. Tá meio cavada, né? Tá meio cavada. Da pelinha. Do Grealish. Pede pro Pichulão avaliar. Os caras fizeram a montagem dele assim no... No... No cassino embaixo da mesa, né? Mas aí é foto do cassino embaixo da mesa, não? Ah, é? Era aí? Aí o cassino. Tá diferente as caras. Você não viu a roleta ali? Ó, você tá vendo a roleta aqui? Nossa, que isso, Valtinho. Ó, Valtinho fez gol. Bota aí que o Valtinho tava fininho. Esse relógio tá parado. Tá com o ponteiro quebrado, hein? Pera aí. Eu queria que você, como especialista nesse assunto, Lucas... É... De tecidos para o fardamento esportivo. Isso é uma dobra no shorts? Do que se trata esse volume apresentado assim? Essa sombra? Olha, a gente vai ter que convocar aqui o Detetive Virtual pra entender porque... Não pode ser uma... Você acha que é... Você acha que é... Tráfico de araras que tá... Não é possível. Esse cara tá levando... Tá com um pote de Pringles aí com uma arara dentro. O cara tá levando um litrão de Skol... É um pacote de bolacha do... Viu, né? Se precisar comer traquinas pra ficar assim, eu vou começar essa dieta aí da traquinas. Não é boa. Olha o tamanho dessa... Tamanjoba. Olha só o tamanho. Meu caro telespecto. O sucesso do Fla é forjado na base do Flu. Esse é o texto inteligente interno. Ah, tá. Porque é o Gerson e o... Quem que? É o Gerson e o Kennedy que hoje... Tipo, o Gerson já saiu, mas foi pro Flamengo. Os caras foram brilhar no Flamengo e era da base dos anos. Olha, em 2015, o nosso amigo José Alfredo tava ali, ó... Animado com o futuro do seu Flusão, mas parece que as coisas tomaram um rumo não muito legal, né? Só faltava o Pedro aí na foto. Aconteceu algo chato aí. Aconteceu uma coisa chata. E ainda... Vamos voltar pra esse ano passado, máquina do tempo, e falar que esse José é José, então... José. José... José Lota. Gamarra no MMA. Você sabia dessa? Que ele tá lutando? Tá mesmo? Jura? Eu acho que é verdade isso. É verdade? O zagueiro que não faz nem falta. Não, não fazia. O zagueiro que... Ele saiu do Flamengo que você nunca tomou amarelo, eu acho. Não, a Copa do Mundo que ele jogou que você tomou amarelo. Não fez uma falta. Aí ele vai virar um... Ah, é perto de te contar aquela frustração que ele tinha, né? Tudo acumulado. Acumulado. Mas, mano, aqui, ó... Ah, ele faz falta, assim, no meu coringão. Minha paixão. Olha que fera. Minha paixão é entrar na jaula. Palavras fortes. Ele guardou toda a ira dele pra quando ele fosse ser lutador, né? O Pombo postou aqui no Twitter... Tem alguns lugares já fascinando a molecada adolescente. Fica de olho pra ver como tá a situação da sua cidade. Quando chegar a sua vez, avisa a galera da sua idade. Corre no posto mais próximo, beleza? Vamos acabar logo com essa bagaça. Qual é a sensação central do Bragantino? De levar a picada, Pombo? Já tomou? Já tomei. E a vacina? Não, o Pombo não fez isso, não. Nem te conheço, meu amigo. Vocês já reviveram esse momento do Magal com o Pombo aqui? Já mandou mensagem pra mim. Falei que a comemoração dele no FIFA era zoada. E aí ele viu a comemoração do Richardson no jogo e achou mal feita. E aí ele postou isso no Twitter e o Richardson achou que ele tava falando que a comemoração do Richardson era zoada. Aí ele mandou um reply pra ele. Nem te conheço, meu amigo. Aí iniciou mais uma amizade minha com um jogador que acabou em duas semanas, né? E aí tudo na vida às vezes pode ser resolvido com uma frase sincera. Essa entrevista do Andrei foi contundente, cara. Tem que ter senso de saber que tá uma merda, uma bosta. Ah, eu tenho senso que tá tudo uma merda, uma bosta na minha vida, mas aí, faço o quê com essa informação também? Não, o cara falou tudo, velho. Protesto lá. Nossa, vai morrer todo mundo, os caras fizeram protestos. Mas aonde isso? No Vasco. Tem que subir. O Vasco tem que subir. Mesmo que morra alguém. Mesmo que morra alguém. O que é isso, o Vasco? Na verdade, você tá falando, o Vasco tem que subir o morro com alguém. Isso. Ah! O morro é o campeonato brasileiro, a tabela. Exatamente. Na analogia fica assim. Vai morrer todo mundo. Vai morrer todo mundo. Pois é, uma frase que nada diz além da verdade. Então, não falou quando. Não falou quando. Todo mundo vai morrer. Igual um menino que pede pra sua mãe pra fazer uma tatuagem, ele fala, mãe, é temporária. Daí ele vai lá e faz uma tatuagem de verdade e ela, filho, você falou que ela é temporária. Daí ele, tudo é temporário, mãe. É. Tipo, ele escreveu a única certeza que a gente tem no mundo é isso aqui. Vai morrer todo mundo. É a única coisa que a gente sabe. Eu acho que nem precisava. Se era pra escrever um negócio tão óbvio desse, nem precisava ter saído de casa. É revoltante, né? Chega. Eu acho que o Aprenda vai fazer a protesta aí na moral. Eu acho que rolou pra mim. Já deu? Valeu, cara. Até daqui uns oito meses. Fica com Deus, meu querido. Vai lá, vai. Vai lá, vai lá. Manda um abraço pra mim com a voz do Emílio. Agora? É. Um abraço, Magalota. Tchau. Magalota. Tchau. Tchau.